Blá blá, deixe-me like e ligue o sino das notificações e se inscreve para mais, hoje vamos pegar o Tomás com Liu Cafou e blu 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 Tomás com Silaus Brax Pai que! Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.